Olá, nível 2! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos fazer uma atividade de xilogravura. Ai, tio, o que é xilogravura mesmo? Ah, é aquele desenho que eles fazem, entalhando na madeira, que os artesãos fazem, eles entalham, cortam lá na madeira, depois passam uma tinta, geralmente é uma tinta preta, e depois colocam uma folha sobre a madeira e apertam, né? E aí fica como se fosse o carimbo na folha impresso, fica muito legal. Só que como mexer com a madeira, entalhar a madeira é muito difícil e também é perigoso para crianças, né? Porque usa objetos muito cortantes, né? E não é legal. Então, hoje eu vou fazer, ou melhor, eu vou propor para vocês uma técnica chamada isogravura. Por que isogravura? Porque ela é feita no isopor, tá? Então, pede a mamãe, né? Ou a ajudante, né? Que tem na casa de vocês aí para pegar para você uma bandeja daquelas de frios, né? Aquela bandejinha onde vem mussarela, presunto, aquelas bandejinhas, né? As algumas são branquinhas, outras amarelas. Tem umas pretinhas também. E aí vocês vão usar só o fundo. Peça ajuda, né? Para alguém cortar para vocês as bordas dessa bandeja e deixar só o fundinho da bandeja. Depois, vocês vão desenhar, né? Bem apertado, com lápis bem apertado. Fazer um desenho bonito na bandeja, na bandeja mesmo, tá? E apertar bastante. E depois, vocês vão pintar com tinta mesmo. Pintou bastante. Depois que vocês pintarem, vocês vão pedir ajuda de alguém, né? Para você colocar uma folha por cima. Aperta bastante a folha, né? Em cima da tinta que você pintou, né? Do fundinho lá da bandeja que está pintada. Aperta bastante mesmo. E depois, você vai tirar com cuidado. E você vai ver o resultado da sua obra. Que legal a sua obra de isogravura. A tia vai deixar um vídeo explicando passo a passo aqui. Porque a tia não tem todo o material aqui para fazer o passo a passo com vocês, tá bom? Mas a tia vai deixar um vídeo de um professor que explica, ó, nota 10. Para vocês fazerem ficar show de bola, tá bom? Ah, a tia Dri já ia esquecendo. E vocês deverão colocar essa xilogravura, né? Essa isogravura, no caso de vocês. Lá na ficha número 9 da apostila, tá? Quem quiser já, né, colocar a tinta, né? No caso, né? O fundo da bandeja pintado e imprimir, vamos dizer assim, direto na apostila, pode, tá bom? Quem quiser fazer numa folha à parte e depois colar na ficha número 9, também pode, tá? De todo jeito, vai ficar legal. E depois eu quero ver as obras de vocês. Vou ficar aguardando ansiosa, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.